A gente abre essa edição falando sobre as medidas protetivas de urgência que ajudam no combate à violência contra a mulher. É que agora o descumprimento dessas medidas é crime e pode gerar sérias consequências. A Jéssica Tábuas nos conta agora quais são elas. A violência doméstica, seja ela física, psicológica ou moral, ainda atinge milhares de mulheres em todo o país. Na maioria dos casos, traz consequências para toda a vida. Essa dona de casa de 37 anos, por exemplo, ainda lembra dos momentos de dor e sofrimento que passou dentro de casa. Eu chegava a pensar realmente que não era mulher o suficiente para ele, por isso que ele procurava outras mulheres. E em relação, assim, que eu via ele também com elas, onde a gente brigava, a gente discutia. Eu ia para cima, ele vinha para cima e revidava e a gente ficava se agredindo. Ela conseguiu resgatar a autoestima com o auxílio dos profissionais do Centro de Referência da Mulher em Araçatuba, no Noroeste Paulista. Foi aqui que a mudança aconteceu. Eu lembro com ressentimento, eu lembro, mas assim, eu vejo assim que tudo isso passou. Eu olho assim, quando eu olho, assim, hoje eu vou ser perguntando, aí eu consigo lembrar e eu consigo ver como que eu estou hoje. Como que eu estou, eu estou para frente, eu estou com a cabeça erguida. A unidade, que funciona há oito anos na cidade, conta com uma vasta equipe que atende mensalmente cerca de 80 vítimas da violência doméstica. Nós vamos fazer um trabalho social e um trabalho psicológico de fortalecimento. Lembrando que também agora nós temos o atendimento, uma parceria com a Defensoria Pública, e os defensores atendem uma vez por semana também, com a parte jurídica. Dados divulgados pelo CRM apontam que em 2017, em relação a 2016, houve aumento de 30% nos registros de casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Foram 641 mulheres atendidas em 2016 e 817 no ano passado. Os tipos de agressão mais praticados contra elas neste período foram os casos de ameaça, seguido de lesão corporal dolosa e, por fim, calúnia, difamação e injúria. O agressor sabe onde desconstruir. Ele sabe realmente, é como se ele tivesse feito um curso. Então ele sabe exatamente onde ele vai mexer, trabalhar no psicológico da mulher. Ele vai falar que essa mulher não é uma boa mãe, que ela não é uma boa dona de casa. Que vai falar da sua imagem, que ela é feia. Uma das formas para combater a violência doméstica foi a criação das medidas protetivas de urgência. Antes a vítima denunciava o agressor, a autoridade policial solicitava a prisão preventiva dele e só depois o juiz concedia o pedido ou não. Mas agora esse processo ficou mais rápido. É que nesta semana o presidente da república decidiu que o descumprimento de medidas protetivas seja considerado crime, com detenção de três meses a dois anos. Era muito comum às vezes o autor descumprir a medida protetiva porque ele sabia que às vezes nem sempre essa prisão preventiva era decretada. Às vezes ela era solicitada e não era decretada. Então às vezes eles achavam, ah não, vou descumprir, que não tem problema. Mas agora com a criação do tipo específico, agora não tem mais conversa, ele vai ser preso mesmo. E por que é importante fazer a mulher vítima dessa violência fazer essa medida? Para garantir a segurança dela, porque se realmente a vida dela está correndo risco, com essa medida protetiva ele não pode se aproximar, ele é retirado do lar e se ele descumprir ele vai preso. E nesta semana, além do crime de descumprimento das medidas protetivas, a presidência também sancionou a alteração da lei de crimes associados à divulgação de mensagens de conteúdo que propagam ódio ou aversão às mulheres pela internet. Agora a Polícia Federal pode investigar esses crimes.